Tati, Zack e Thomas Costa viveram um romance em A Fazenda. E mesmo sendo eliminada, Tati continua defendendo o namorado. No último domingo, Thomas tomou atitudes drásticas no riávit e foi criticado por isso. Tati usou as redes sociais para explicar a situação e se mostrou preocupada com Thomas. Tati foi eliminada na última roça, que foi na quinta-feira. E desde então, muita treta roubou no riávit. Uma delas foi mais grave, que Thomas tentou ingerir remédios e se automotivar. Algumas pessoas comentaram que Thomas poderia tocar o sino e desistir do programa. Mas Tati apontou que não, é tão fácil assim e o defendeu. E aí pessoal, gostaram da atitude da Tati? Deixem aí nos comentários, se quiser ficar por dentro de tudo o que o Homem é Fazenda 14. Se inscreva aqui no canal e deixe seu like. Até o próximo vídeo, pessoal.